Tá com muito assunto interessante, então vamos direto. Vera Fischer, atriz, ela apareceu deslumbrante nos últimos dias, todo mundo elogiando. A gente elogiou aqui, só que agora ela foi vista, Fabiola, brigando em um hotel aqui em São Paulo. A confusão seria com a própria empresária. Conta essa história. Ó, é o seguinte, os amigos da Vera Fischer estão preocupados com ela, já vou falar porquê. Ela voltou a ter instabilidade de humor, né, altos e baixos aí. E nessa semana a Vera entrou aos berros, no saguão de um hotel de luxo aqui em São Paulo. Os funcionários ficaram apavorados, ela discutia com a nova empresária dela, que é a Cláudia Della, que é a nova empresária da Vera Fischer, na frente de todo mundo. Começou a brigar com a mulher na frente de todo mundo. E uma pessoa que estava no local disse que a Vera chegou gritando e foi grosseira com a empresária. Agora, segundo o jornal Extra que deu essa notícia, a Vera voltou a beber e as pessoas próximas estão preocupadas. A última internação da Vera Fischer numa clínica de reabilitação foi em 2011. E de lá pra cá, ela fez terapia, toma aí remédios pra controlar a ansiedade. Mas o pessoal está preocupado porque, segundo o jornal, ela voltou a beber. Então, olha só, a confusão aconteceu num hotel aqui na região central de São Paulo, na região da Avenida Paulista, na Alameda Santos. E esse jornal traz a informação de que a confusão foi entre a Vera Fischer e a própria empresária. Todo mundo ali no saguão, na entrada do hotel, vendo ela gritando com a empresária. Não fez questão nenhuma de ser discreta, né? Vai discutir no quarto, vai discutir em outro lugar. Não, foi na frente de todo mundo. Uma gritaria lá, os funcionários apavorados, outros hóspedes também, todo mundo olhando ali. Não, foi na frente de todo mundo.